O nosso sacaou, abe-me! Pai Rodrigo de Xambu aqui no Centro Espírita Pátria do Cigano e Rei do Combo na prática hoje, passando uma limpeza de Umbanda vou estar passando aqui rapidamente o básico pra vocês a gente vai passar uma limpeza de Exu e uma limpeza de Egum para tirar negativo como vocês podem ver, os elementos estão aí no chão tem esse círculo que a gente faz representando o mundo o consulente, meu povo, nessa limpeza vai ficar aqui de frente pra rua se vocês observarem, a gente traz a energia a penda é um elemento que abre os portais traz energia é uma boa de tirar o negativo mas ao mesmo tempo, tem uma lua crescente aqui com sinal de mais, positivando o ebó do outro lado, pode chegar mais pra cá tem aqui um sol pra que nunca falte brilho e caminho e luz na vida do consulente, a gente tem aqui os raios de manhã e os raios de manhã para cortar tudo negativo e as sete flechas de Rosteo Aci apontado pro consulente porque o nosso intuito é o que? tirar se fosse colocar essas flechas estaria apontada pra frente então o consulente então o consulente vai começar aqui ele vai dar três voltas nesse círculo representando o que, meu povo? anti-horário três voltas anti-horário ele vai voltar, ele vai regredir ao passado aonde tudo começou aonde ele pegou esse negativo e não só isso ele vai estar atraindo a energia dos ancestrais não só da casa como os ancestrais a ancestralidade dele que vem protegendo eles pra firmar potencializar transformar então uma limpeza é quase a mesma coisa que um ebó uma limpeza de umbanda branca e de exu uma limpeza é uma transmutação de energia a gente tira o mal pra depois colocar o positivo tira o negativo coloca o positivo então o consulente primeiro vai dar três voltas sentido anti-horário regredindo ao passado aonde tudo começou pra gente ter êxito no nosso propósito é que fazer o consulente sair daqui perfeitamente bem com as energias renovadas na hora do meu trabalho e sete coroas mamães e sete coroas mamães e são sete anjos da guarda na hora do meu trabalho louvado seja louvado seja louvado seja para dizer eu considerations em nome de homem norte sul leste oeste a todos os caminhos que livre do mal livre da inveja que desfaça todo feitiço que desfaça toda amarração Em nome de Exumangueira E laroi Exumangueira Salve sua força, salve a minha coroa Salve seu Tranca Rua, dono da rua E Tranca Rua não é marinheiro Pra firmar seu ponto no fundo do mar Tranca Rua não é marinheiro Pra firmar seu ponto no fundo do mar A chuva cai, serena cai E laroi Tranca Rua não é marinheiro Pra firmar seu ponto no fundo do mar Tranca Rua não é marinheiro Pra firmar seu ponto no fundo do mar É isso aí galera, fui!